Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, voltando a acompanhar o trabalho de escavações no VSTT, ponto estratégico inicial da linha 6 laranja, como vocês já bem sabem, vem acompanhando no canal, o trabalho de retomada nas escavações já acontece, esse trabalho vem evoluindo e o objetivo desse vídeo é mostrar um pouco do que está acontecendo aí. Hoje, dia 23 de outubro de 2022, agora são exatamente 14 horas e 1 minutos. Também vocês vão notar a diferença, eu estou reagindo juntamente com vocês em tempo real, no momento que eu estou fazendo a gravação, a gente vê pleno movimento ali da esteira, retirando a terra do tatuzão, esse é o sentido sul, que está seguindo nas escavações, a próxima estação, a primeira, para ser exato, a receber o tatuzão é a estação Santa Marina, a gente fazendo uma comparação do dia 1º que eu estive aqui, acompanhando esse processo de escavação, lá no CE Aquinos, onde o tatuzão já partia ali, no sentido das escavações. Então, fica atento, pessoal, nesse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva, você que está chegando agora e ativa aí as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Nesse vídeo, eu vou tentar também mostrar para vocês a futura estação Freguesia Dual, no sentido aqui do vídeo, como é que ela ficou, né, depois daquela concretagem, aproximando no zoom, pessoal, a gente vê ali o aparato, né, destinado aí, o propulsores, a roda de corte, a partir daqui que o tatuzão segue no sentido norte, onde ele vai chegar ali na primeira estação, no sentido norte, a estação Freguesia Dual. Vamos seguir aqui, para que vocês possam ter uma noção. E também eu quero destacar para vocês, onde a Sabesp estava fazendo aquele trabalho de recuperação do interceptor. Parece que esse trabalho foi finalizado, eu vou mostrar para vocês a área, né, onde aconteceu um incidente também, de uma explosão ali, de acúmulo, né, de gás metano. E aqui, pessoal, é a estação, a futura estação Freguesia Dual, nesse local onde vocês já vêm acompanhando. Lembram que ela utilizava aquela tela de proteção, de segurança aí, porque a estação Freguesia Dual sofreu várias intervenções com dinamite, né, para que fosse viável as escavações. Vocês conseguem ver parte da estrutura ali, da vala, onde o tatuzão vai percorrer no sentido norte, ali já concretada, toda essa parte que a moto acabou de passar, que vocês devem ter escutado aí o barulho, é como eu comentei, né. Esse vídeo de hoje eu vou tentar ser o mais natural possível, trazer esse formato deste vídeo de hoje, reagindo, né, com as mudanças. Nesse exato mês de outubro, a Siona completa dois anos, desde que retomou, né, na verdade, as obras da linha 6 Laranja, que eram tocadas pela Move São Paulo, uma empresa que era do grupo Odebrecht, né, que abriu falência. E nessa ocasião, né, vocês já vêm acompanhando aqui no canal, todo o decorrer, que esse processo foi interrompido, né. E de lá para cá, a Siona vem desenvolvendo um excelente trabalho, como a gente vem acompanhando. Eu fechei um pouco o vidro aqui, pessoal, para captar o menos de barulho, porque acabou de passar um helicóptero nas proximidades aqui. Como vocês conseguem perceber no vídeo, o trabalho da parte aqui da esteira breve, a gente vai acompanhar esse processo também de escavações. Já no sentido norte, né, que o Tatuzão tem sua previsão para início das escavações ainda em novembro, e a gente, com certeza, vai trazer esse momento para vocês aí, tudo em primeira mão. Aqui onde está sendo feita a parte, né, possivelmente acontece a secagem aqui, pessoal. Naquele processo que a gente viu de retirada ali dos materiais do rio Pinheiros, né, onde parte do material sai mais líquida, né, uma espécie de lama, porque ela é escavada dessa forma, mas pastuosa, como podemos denominar dessa forma, pessoal. O movimento dos operários neste domingo fazia muitos dias, pessoal, que não fazia, assim, um dia bem claro como está hoje, né. Chovendo bastante, oscilando entre temperaturas na capital de São Paulo já faz um bom tempo. Aqui a gente vê o movimento da esteira, né, a esteira norte aí, já preparada para receber os materiais que vão ser descartados nos aterros breve, a gente vai acompanhar isso também, e eu vou seguir no sentido do CE Aquinas, pessoal. Vamos fazer uma conta breve aqui, rápida, calculando pela média de escavação, que é de 12 metros por dia, 12 metros por dia 1º ao dia 23º, que é hoje, foram 22 dias de escavações, fazendo uma conta rápida, são 264 metros, isso se não houve nenhum empecilho ou dificuldade, né. Essa é a média de escavação estabelecida, isso pode ocorrer que o Tatuzão consiga escavar muito mais que 12 metros, pessoal, mas esse valor é divulgado pela média, né, para que a gente possa ter uma dimensão. Então, calculando aí, imaginamos que do dia 1º eles escavaram 50 metros, então ultrapassaram aí os 300 metros, até chegar à estação Santa Marina, da esse ponto até a estação são 520 a 518 metros, pessoal. Isso varia muito. Então, a gente consegue ter uma ideia, assim, que o Tatuzão está próximo de romper ali a parede da futura estação Santa Marina. Mas deixa na opinião o que vocês estão achando sobre todo esse processo de trabalho que a empresa aciona, vem desenvolvendo aqui nos canteiros de obras, a gente viu que depois de dois anos as evoluções são inegáveis, né, não só no sentido das escavações, mas como todo um processo em si, mesmo com esse incidente, as obras nas estações não sofreu nenhum atraso, né. Esse é o sentido atrás dos condomínios, eu não vou chegar lá, pessoal, porque eu quero ainda destacar ali para vocês o trabalho que possivelmente a Sabesp já finalizou, que é a recuperação do interceptor naquela ocasião. Vocês lembram? Bem ali, ó, onde eu vou aproximar agora no zoom, a gente consegue ver o canteiro de obras onde a estação Santa Marina está só aguardando o Tatuzão ultrapassar no sentido Água Branca, que ali todo o trabalho deve seguir, de estruturação das paredes, construção da estação, ali vocês conseguem ver a ponte Freguesia do Ó, bem aqui a nossa frontal, bem ali num canteiro mais próximo, é onde as equipes da Sabesp estavam fazendo aquele trabalho de recuperação, onde vocês lembram, né, eu tinha passado dados, acabei de gravar nos últimos dias aí com o Pátio Morro Grande, onde já acontece ali, pessoal, um trabalho de preparação para a cobertura ali da área da oficina. A pista central da Marginal está fechada aqui, eu peguei um trânsito intenso nesse local, bem ali, pessoal, naquele canteiro onde tem as árvores, onde estava sendo feito aquele trabalho, eles já recuperaram. A tubulação azul aqui, que era onde fazia a retirada do líquido ali da vala do VSE, ainda se encontra nesse local, como a gente consegue ver nas imagens, pessoal. É possível que em breve eles devam fazer essa retirada das tubulações. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, trazendo, reagindo com vocês, em tempo real todo o processo que as obras da linha 6 vêm avançando em breve, quando tiver aí uma data mais precisa de quando esse trabalho estiver chegando próximo da Estação Santa Marina, a gente vai divulgar para vocês. Me despeço aqui, deixo meu abraço e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto